Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Eu e minha casa serviremos ao Senhor! Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate! Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio! Música Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém! Música Tereza, 1515 a 1582, mulher dotada de extraordinários dons, tanto de espírito quanto de coração, entrou aos 20 anos no Carmelo de Ávila, onde concebeu e realizou a reforma que recebeu o seu nome. Uniu à contemplação uma intensa atividade como reformadora da ordem carmelitana. Fiel à igreja no espírito do concílio de Trento, contribuiu para a renovação da comunidade eclesial. Deixou na sua autobiografia e nos seus escritos de espiritualidade textos de profunda experiência mística. O Papa São Paulo VI declarou a doutora da igreja em 27 de setembro de 1970. Santa Tereza de Jesus Rogai por nós Primeira leitura A leitura de hoje é tirada do início da Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, dos versículos 1 ao 10. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus. A voz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos acumulou do seu bem amado. Pelo seu sangue nós somos libertados, nele as nossas faltas são perdoadas segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos a toda a sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo, para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo o que está nos céus e tudo o que está sobre a terra. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o salmo responsorial, retirado do salmo 97. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso rei. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 1, dos versículos 47 ao 54. Naquele tempo disse o Senhor, Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou, Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel, até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Reflexão Jesus sempre fez do anúncio da verdade a essência do seu ministério. Anunciar a bomba nova sempre significou para ele defender os direitos dos pobres, pecadores e marginalizados, e dizer-lhes que eles são filhos adotivos. Efésios capítulo 1, versículo 5. Mas a salvação universal estendida a seus mais necessitados incomodava a muitos, pois a inclusão deles indica que ninguém é autossuficiente aos olhos de Deus, que somos todos necessitados de cura e salvação. Que sejamos sempre humildes em aceitar que também aqueles que tendemos a rejeitar se encontram entre os destinatários do amor de Deus. Mas e quanto a nós? Será que já nos demos conta de que o nosso próximo também é merecedor do amor de Deus? Principalmente aquele mais necessitado? Reflita Tenha um santo e abençoado dia Tenha um santo e abençoado dia Tenha um santo e abençoado dia E aí Temha um santo e abençoado dia Legenda Adriana Zanotto